O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Fishing Trip Brasil, sua agência de operações e pesca esportiva. Varas Lumes, sucesso nas minhas pescarias. BRK Fishing, viva seu mundo, nós vestimos você. Security, proteção veicular. ProAventura, drones, câmeras de ação e acessórios. De Goiás, condimentos com gostinho de fazenda. Garimpos do Sul, cultelaria. Carvão aceso. Fala comigo, sejam bem-vindos a mais um Pesca Show Podcast ao vivo pelo canal do YouTube, pela rede SDP TV, por streaming pra todo o Brasil e mundo, e também pela TV Franca e região, pelo canal 523 HD, galera de Ribeirão Preta, galera do Triângulo Mineiro curtindo a gente, com o programa toda vez que vai ao ar aí na TV Franca. Um abraço a todos da região aí. Rapaz, tô com uma saudade. Logo, logo, vou estar esticando a linha aí. Falando em esticar a linha, cês já sabem, né? Quando a gente vai falar daquele hard, daquele desafio da terra do lobisomem, em Joanópolis tem o Padilha. E o Padilha, cada vez que a gente vai gravar, são oito temporadas. É o Highlander do Pesca Show. Toda vez que a gente vai lá, lá é uma escola de pesca. Arremesso, equilíbrio de equipamento, iscas, é diferenciado. E a resenha, amizade na beira do lago, incrível, cada vez que a gente vai lá. Aquela turma da região junto com a gente, esticando a linha, Chiquinho dando trabalho, o Mancha Show dando trabalho, que é aquela verdadeira essência de pescar na beira do lago. É isso aí. O Pesca Show tá cheio de novidades hoje, tá até na chamada do programa. Aguardem, porque tem muita novidade no programa hoje mesmo. Tem sorteio de convites, do Aramação, do meu parceiro Didi André Silva. Tem alguns brindes aí também dos convidados. Aguardem, porque tem bastante coisa. Falando em convidados, nós estamos falando de dois parceiros, dois amigos, dois sonhadores, que criaram um grupo incrível de engenharia e serviços com energia solar e também com vestuário com proteção solar. Além disso, eles vão contar um pouquinho da história de como formou este grupo chamado SA Engenharia e Serviços. E nós vamos falar da parceria que nós vamos ter com a energia solar da SA. Legal? Aqui, já, já. Porque o Pesca Show tá no ar, solta a vinheta, safadão. Aqui a pesca é show, papai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Despeça a apresentação, né? Porque os caras estão pescando também, mas trabalhando na firma. Cimei, beleza? Seja bem-vindo, Cimei Antunes. Satisfação, tá aqui, LP. Vanderlei, meu parceiro, top demais. A sociedade que deu certo, um conjunto de fatores que deu certo. Trabalham demais, merecedores do que tem. Vamos começar a falar dessa história da SA, desse grupo fantástico. Que se formou aí com sonhos, né? Primeiro, né? Exatamente, LP. Boa noite, LP. Boa noite, rapaziada. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela parceria que está se iniciando aqui. Que eu tenho certeza que vai ser muito longo aí. E a gente vai ter muita história junto pela frente. Bom, falar rapidamente aqui do grupo da SA Engenharia. Começou, eu já estou em telecomunicações há 21 anos. E começamos com a parte de engenharia de telecomunicações. Comecei, a SA Engenharia começou efetivamente como empresa já fazem 8 anos. O Vanderlei, que é meu sócio hoje, de uma das empresas do grupo, que é a SA Solar Energy, foi meu amigo de faculdade. Então, a gente tem uma história bem bacana aí. E na parte de energia solar, posteriormente, ela veio como um braço, né? Como um braço do nosso grupo de negócios. Já estava aí com a parte de engenharia de telecomunicações. Começou esse advento da energia solar aí no Brasil. Começou, o negócio começou a ser fomentado, começou a ficar viável. Falamos, ó, por que não? E aí começamos a parte de energia solar. E aí falei, ó, cara, não tem como tocar sozinho, né? Sozinho, né? Precisa ter boas pessoas, bons amigos, bons parceiros. E aí veio meu irmão, meu sócio aqui. Já era uma pessoa de confiança. O Vanderlei já era uma pessoa de confiança. Precisava da oportunidade e está aí mostrando. O Vanderlei é o nosso diretor de operações lá. Ele que faz toda a gambiarra. É quem trabalha. É quem trabalha. Ele que faz toda a parte nacional, né? E etc e tal. Também temos no grupo aí a SA3 Ficha, vamos falar um pouquinho depois, que é uma das empresas do grupo, né? Que tem a parte de vestuário para a peça esportiva. Uniformes também. E aí dentro dela nós criamos a Squad Sports, que é a detentora das marcas SA3 Ficha e a SQD Uniformes. Ô, opa, fala comigo, Vanderlei. Aí eu que mandei. Aí, Jem, Basote. Você entendeu quando eu falei para vocês, vocês não se prepararam. Eu falei que os caras é CEO, hein? Aí eu vi vantagem. Cada canapézinho desse representa uma empresa que eles cuidam. Opa! Vocês já entenderam como é. E ó, já vou deixar um recado do meu amigo Danilo, dia 4 de abril, podcast, eu quero menos que isso aqui, não vou não, viu? Se precisar de ajuda, chama. É assim, velho. Basote é... Eu não entendi. Eu não entendi isso aí, não. Tem muito significado isso daí, né? É ao vivo, não dá nem para me andar, né? Falei que você é patrimônio, ninguém mexe nas minhas gavetas. Entendi. Piorou. Aqui, ó. Vamos lá, conta um pouquinho, velho. Bom? Mas de conta que a gente não se viu aí, ó. Teve uma absurda. Gente, o que você aprontou aí, cara? Aqui a gente tem um... O Eduardo na boca. Olha. Deu um canapézinho, pão de alho, uma linguiça de pernil, chimichurri. Linguiça. Muito amor envolvido. Aqui, ó. Pãozinho de Goiás com chimichurri e condimento de Goiás. Aí a gente traz uma linguiça da Swift. Cop. Vamos comer. É, para que falar agora? Para que falar? Agora só você fala. Aliás, você sabe que semana passada você estava ocupado, trabalhando bastante, graças a Deus, né? Está voando, né, Basote? Ô, esses eventos aí, graças a Deus. Eu estava falando, né? Apesar da gente ser criador, eu sou um criador de conteúdo, um influenciador, mas o seguidor ele tem acesso a gente, né? Então pode vir, eu posso ir na casa das pessoas. Tipo assim, é uma coisa que eu vou... Não é uma coisa que você só vê na internet, você fala, nossa, nunca vou experimentar, nunca vou ter a oportunidade de comer. Como é a chama? Vamos lá. Está levando energia em proteína. E aliás, sem energia eu não consigo enxergar nada, né? Não é verdade. Exatamente. E o Vanderlei, nesse trabalho, dessas operações, né? Você como diretor da SA, da Energia Solar, é... Como com a galera, porque a gente pode, a gente pode reparar que hoje até numa simples residência já tem placas solares, tem esse projeto, tanto para as grandes indústrias, quanto também para o residencial, é isso mesmo? Sim, exato. É que hoje, quem paga energia acaba, né? Não tendo um custo-benefício, né? Porque a pessoa, ela tendo uma energia solar ali, ela acaba deixando de investir esse dinheiro. Ela pode investir, na verdade, dinheiro em outra coisa, né? Deixar de pagar a conta de energia ali e ter esse retorno em finanças. Eu tenho visto os condomínios montando usinas de estação, né? Não só para casa, só em cima da própria casa, mas montando, que nem se fosse um gerador próprio, vamos dizer assim, né? Sim. E você estava falando para mim que tem também feito os projetos que têm acontecido bastante na energia solar, têm acontecido em relação a esse... Empresas que estão pegando espaços, que estão parados, né? Praticamente terrenos improdutivos de produção, de plantio, e montando usinas de estação para vender a energia. Sim, hoje a gente tem uma parceria bem bacana com o pessoal aí que eles têm uma plataforma de comércio de energia, tá? Às vezes, o pessoal que está de fora, ele não tem muita noção de como é o negócio e como ele está se movimentando. Mas hoje, nessa plataforma, nós temos ali aproximadamente 600 empresas cadastradas numa fila esperando para comprar energia solar mais barata, tá? Só para você ter uma ideia. Então, o que a gente tem feito? A gente tem algumas terras que o pessoal, às vezes, não é improdutiva, mas para geração de energia, construção de usinas fotovoltaicas, ela é viável, ela tem viabilidade. Essas terras, o pessoal, eles arrendam, nós construímos as usinas e toda usina que ela é construída, ela já sai com a carga dela total, em sua totalidade, vendida. Então, o cara já assina um contrato com intenção de compra de energia futura, tá? Então, a excesso solarene, a gente vai lá, faz essa captação dessa terra, faz o projeto, libera os pareceres de acesso, faz a construção da usina. Hoje, um payback de uma usina dessa está girando em torno de seis anos e meio, a partir de ali dos seis anos e meio, já começa a ter o retorno do investimento dele. A vantagem, ele não vai ter que comercializar nada, ele não vai ter que captar cliente, ele não vai ter que fazer nada. Essa energia, ela já sai dali vendida, em sua totalidade. Então, esse é um projeto de grandes fundos. Fantástico, né? O investimento. O investimento ao longo prazo. Vai ter um cupom depois pra vocês aí, rapaziada. Legal. Vai ficar em algum lugar e o LP vai dar pra vocês. Sim, sim. Daqui do Pesca Show. E o pessoal que entrar em contato com a gente vai ter um super desconto lá. Então, assim, você tá vendo os GCs que tá falando do próprio Instagram que tá aí, pode entrar em contato. Já tá o link na bio, inclusive, do site lá, no Instagram, da SA.Energy. Solar Energy. Solar Energy. Isso. Tá lá, você vai entrar. Já tá o link na bio, pode entrar em contato. Falou que é o Pesca Show. Pô, cupom Pesca Show 5. Legal? Falando a moda, uma pergunta, até uma dúvida. Falando a moda a nós. Por exemplo, kilowatts. A minha casa gasta tantos kilowatts. Vou arredondar. Quatro mil. É um número? É, vamos fazer um... Não, não, fala um número. Vamos lá, uma casa que gasta mil reais, torna de mil reais de energia hoje. Se eu conseguir, se eu conseguir... Não, é que eu queria falar em kilowatts, né? Que é... Se eu conseguir produzir mais do que eu gasto, o que que acontece com isso? Se você produzir mais do que você gasta, essa energia, ela é armazenada, certo? E ela se torna... Crédito. A energia gera crédito pra você, que você pode consumir ele até cinco anos. E mais, se for além do que você consome, você pode... Claro que ninguém vai fazer pra fazer a mais residência. É, porque às vezes o que acontece? Tem pessoas que têm mais de um imóvel. Então, o que é o imóvel do pai, da filha, do filho, e ele tem um espaço bom diário pra geração dessa energia, essa energia, ela pode ser abatida na conta dessa outra... Ah, você cadastra o outro... Desde que as mesmas unidades consumidores estejam cadastradas na mesma titularidade. Daí o meu parceiro aqui, o André, ele pode falar um pouquinho dessa parte de autoconsumo remoto, que é algo que a gente faz bastante, porque o pessoal fala assim, ah, eu tenho o telhado suficiente e eu quero cobrir meu telhado de placa. Como que funciona? É, às vezes a pessoa tem o desejo de produzir mais energia, só que às vezes não tem a capacidade. Entendi. Então, sempre quando nós fazemos a visita técnica, nós fazemos um estudo de viabilidade em relação ao que dá pra ser feito e nós fazemos um cálculo das contas de energia que a pessoa tem e daí nós fazemos esse abatimento que é o autoconsumo remoto. É fantástico esse projeto, porque a formalidade na mesma titularidade é incrível. Você tem, por exemplo, outros negócios, né? Você tem empresa, por exemplo, você vai gerando a sua empresa e você pode abater na sua casa. Você tem um galpão grande lá onde você tem área suficiente pra você abater a energia, gerar a energia, porque assim, ela vai sempre abater da unidade geradora, que é onde tá gerando ali. Posteriormente a sobra ela vai jogar ou ela vai armazenar. Você pode direcionar pra sua casa, pra algum outro empreendimento. É o que há de mais moderno e top da galáxia. Tem bastante construtor, nós fizemos recentemente kitnets, né? Onde ele loca o imóvel e já dá... Fornece energia, né? Ele fornece essa energia pro pessoal, entendeu? Então o pessoal paga um valor fixo ali de aluguel, não esquenta a cabeça com conta de energia. Olha isso. Ele já coloca isso no negócio dele ali, então fica legal, né? Fica até mais atrativo. Tem vários empreendimentos acontecendo, justamente. Fica mais atrativo. Além da valorização do imóvel, né? Ah, os novos condomínios, terrenos que estão vendendo loteamento e represa, principalmente tá acontecendo muito isso com a energia solar. Geralmente, a área comum do... De condomínio. De condomínio, dos empreendimentos, por ter bastante irrigação, toda a parte de maquinário. Então o pessoal já opta pela energia solar. Enquanto a gente tá falando aí, vocês vão continuando vendo aí pelo Instagram oficial da SA.SolarEnergy. Legal? Vai entrar lá, clica, dá uma estudada. Se você quiser conhecer um pouco mais, entre em contato, é feito um estudo, um bate-papo lá, vai chegar junto. Exatamente. A gente vai fazer um estudo de viabilidade, vai fazer um orçamento prévio, depois uma visita técnica pra gente formalizar esse orçamento. A gente trabalha com diversas modalidades de negócio, desde o residencial, o empresarial, o corporativo e até essas modalidades aí que ele sai fora da geração distribuída, que já é mercado livre de energia. Então se tiver algum investidor que queira aplicar o dinheiro e investir na parte de energia solar, tem dúvida, alguma coisa? Sempre em contato. Pronto. Chama no direct lá ou no chat lá do WhatsApp, né? Fala, manda lá o Viu do Pesca Show aí, a gente vai bater um papo lá e aí... Calma que não vamos falar muito ainda, agora nós vamos dar uma esticada de linha, chama a minha aqui. Vamos dar uma esticada de linha lá no Padilha, você tá devendo uma visita lá, hein? Não falo mais. Chama. Chama lá, Mancha Show. Mancha Show. Deu um trabalho nessa gravação, Mancha, velho, que eu vou falar pra você. Bora ficar ali, aquela resenha top do Padilha, daqui a pouquinho tem mais o Cimei Antunes, de Vanderlei, a turma aqui da SA. Nós vamos falar ainda da SA3C, novidades que tá vindo no mercado aí. Top, segura aí. É o Mancha sendo Mancha. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o segundo equipamento, rapaziada. Nossa senhora. Envergonha invocada bebendo água agora. Vá por nele. Olha aí, já é o primeiro leque. É o leque desse peixe. Peixe saudável, gordo, bonito. Carga nova que ele soltou aí, já vem pegar os peixes novos que ele soltou, que isso aqui é dos novos. Safra nova, top demais. A padilha sempre se desafia. Sistemas, mudanças, iscas, vento aí. Já amenizou. Bora lá. Eu corri e larguei o óculos. Preste atenção. Onde eu larguei o óculos? Chama, vem cá. A padilha tá voendo. A padilha é voendo. Rapaziada. Que dia hoje, hein? Fantástico. Top demais. A padilha é bem legal, rapaziada. Porque cada vez que você vem aqui, você vai, é indiscutível. Sabe, uma receptividade incrível. Com a família, os amigos. Galera da região sempre chegando. Chegam mais tarde, né? E a gente vai fazendo aquela resenha. Pegando os peixinhos. Né? Aqui no primeiro vez que eu tô fazendo aquela bagunça. Que top. Sisteminho, ó. Chicote, tô usando um metro e meio. Beijinho. Tá vendo? Tem que achar. Tem que achar, velho. Fiscando natural, velho. É muito mais fácil você pegar peixe após chuvas. Que vão tendo, entendeu? Depois da chuva... É isso aí, papai. Você veio para dar alegria. Vai crescer. Vai buscar seu pai. Traz o pai do lago. Mamãe do lago. Bom? Vai lá. No mergulho, no mergulho, no mergulho. Tchau, obrigada. Tchau. Lancha show. Afinal, apiossauro. Escapuliu. 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para para a lei da verdade Eu acho que é o seu irmão que está enroscado na ponta Pode ter certeza que é o dedão do seu irmão Que é pesado Meu pai amado Vai bater um peixe no outro Essa briga aqui já está em 25 minutos Uma hora depois E para a reza tarde eu fui Ai que ótimo Isso é partilha papai Tô esbaforido Ah você já tá esbaforido Tá susto de flautico hoje Pois é muito difícil Fala três vezes rápido É carpa mano É carpa mano É carpa Meu pai amado Eu não cabe no Passaguá Meu tamanho Vim tô Viu Meu tamanho É Justi, justi Não é pesado aí? Um pouquinho Tá muito pesado? Não Hã? Não É bichão bonito Bora lá soltar ele E o padilho é isso Ó Você tá vendo Tava sol até agora Agora dá uma olhada Já muda a nuvem Será que chove? Sei lá Vamos ver A peixe chove Chove peixe no padilho Mais um Mais um Mais um Agora eu fui na farmácia Filho Agora Antibiótica é tudo de bom Isso daqui é pesqueiro Padilha Pesqueiro hard Muito bom Tamo junto aí Sempre Já ameaçou chover Já abriu o sol de novo Verão sendo verão, né? Bora aí? Hum Tem aquela parte de churrascão Você quer ver o churrascão Que a gente faz Aquela resenha top aqui? Eu vou te mostrar já já Enquanto isso Vamos lá pro podcast Daqui a pouco Tem mais A gente esticando a linha E um churrascão Sempre top Diretoria Gente ali reunida Né? Bem bacana Vou dar mais uma ramessinha Vai que antes ainda Dá pra pegar uma Vai tipo podcast Eu tô falando pra vocês, véi Eu fico assistindo aqui também Esses VT Só eu mesmo Nem eu aguento O que eu faço Junto com o Mancho Nossa resenha é top demais Padilha é sempre show Calma que ainda tem o segundo VT Ó André Silva Meu parceiro DJ Deixou mais dois convites Pra hoje, hein? Então você escreva aí Eu quero Tá bom no chat Legal? Top demais Convite pra dia 25 de maio Festa, flashback Top A noite do flashback Legal? Vai ser top da Aramaçã Vocês estão convidados Vai de camarote Opa Chegues a boa É Aí vai ser top Open bar Tudo nosso Vamos falar em Aramaçã Eles não sabem O cara não sabem O cara falou Eu vou levar uma chopeira Eu falei Quantos porinhos Dois Caminhão pipa Já põe na sonda Só na veia, né? E aí, ó Escreve eu quero No final Já vou sortear já Daqui a pouquinho Pra vocês aí Tamo de volta Aqui batendo um papo Com o Cimei Antunes e o Wanderlei Também nossos parceiros Aqui Vou falar no geral Meus parceiros da SA Energia Solar E também O grupo, né? De engenharia E da SA3 Fish Vamos entender por que SA3 Fish Rapaziada, é o seguinte SA3 Fish O 3 Na verdade SA3 Fish Inicialmente Era uma página do Instagram Que a minha esposa Beijo diretora Criou Pra postar as minhas pescarias Aham E como eu sempre consumi Muita peça esportiva Eu peço desde os 8 anos de idade Enfim Eu Entendi a necessidade De desenvolver algum produto Pro mercado Sou engenheiro Sou pescador A ideia era Juntar Tecnologia Né? A parte de engenharia Inovação Conforto E aí É Surgiu a ideia Da SA3 Fish Então E aí SA3 por que? Porque ela era a terceira empresa Do grupo E por causa dos meus 3 filhos E também De verdade Na época A gente foi Buscar os arroba Registro E etc E mais SA Fish E já tinha Alguém Travou esse negócio E o numeral Acabou dando aquela E o numeral Acabou dando aquela Bacana E agora vira o grupo SA3 SA3 Fish Virou SA3 Que é todo O vestuário de pesca Buff Boné Enfim Novos produtos E uniformes corporativos Que a gente tem Através da SQD Uniformes Então uniformes corporativos De forma geral Não só Voltado A pesca Pesqueira e etc Mas como empresas Portaria Tudo Hospitalar Exatamente Toda a parte de silk Bordado Sublimação DTF Enfim Termicolante A gente faz tudo E aí agora vai ter também Uma repaginada Na SA3 Em breve a gente vem Com rebranding Porque todo mundo Conhece como SA3 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 Então a gente vai Ter um projeto bacana Pra chegar no segundo semestre Pra vocês Com novas coleções A gente ainda vai continuar Com essa coleção Foi o Kid Ocelos Que desenvolveu Bacana Top que dá Essa é a pegada Essa é a pegada E vai ter um cabeça de chave Top da classe Em breve Aguarde Em breve Dia 1º de abril E não é dia da mentira Não é dia do pescador Tipocas Vai ter um anúncio Bombar Mandar um abraço Nosso parceirozinho Sorocabano Tá assistindo a gente também Aquele abraço O rei de Sorocaba Aô Como que é? Zé Luiz Zé Luiz Tá curtindo a gente também aqui Já deixou o recado também Top demais É isso que eu falo né velho Grandes amigos Que a gente tá fechado Como foi a história do Vandellin Um amigo já da época de faculdade Trouxe pra associar junto Na energia solar Pra conduzir as coisas Porque sozinho Mandorinha sozinha Não faz ela Não faz ela Aí não tem o que Peixe falando em cardume né Agora falando em peixe Pescador Já levou ali Já pro caminho Foi pescar Ele era meio pescador de corvo Assim mentiroso né Aí falou Vamos ver se é bom mesmo Aí foi pescar comigo Lá no Pantanal Agora ficou apromado Pegou na minha vara Lá um tempo Já que é amigo É pra contar a história E setembro agora Bebeza Tem a caravana de novo lá Eu vou começar a jogar No próximo ano Esse negócio Pra fish trip Porque eu não tô dando conta De organizar esse trem não A fish trip inclusive Vou até agradecer o carinho Que você já deu Uma coisa lá Deixa da fish trip Galera Fala comigo aqui Vem cá baby É Safadão Vou contar pra vocês 3, 4, 5 de maio Aniversário de 8 anos Falei que tava cheio de novidade Oito anos de pesca show Vamos tá na pousada serena Rapaziada Lá em Presidente Epitácio No distrito campinal Pousada fechada Pro pesca show ali Vamos tá todos nós ali Um grupo com vagas limitadas Com pescaria Barco, gasolina Isca viva Pra quem gosta de pescar com isca viva Tem 3 plataformas novinhas ali agora Pra Piauçu Pra Piracanjuba Além dos Tucunares Do Paranazão Que a gente vai correr o trecho E eu As últimas vezes que eu fui lá Deu uma sorte Virei lenda já Mas o japonês bateu Não, não Bateu O japonês tudo que ele pegava Deixava ele tirar foto Ah, tá explicado Tem jeito Ninja na pesca Cheguei E aí Você pode ficar ligado aí Nas redes sociais do pesca show Que nós vamos tá divulgando agora Aí sobre o aniversário De 8 anos do pesca show Na pousada Serena Seu Nivaldo Cris Toda rapaziada Curtindo a gente assistindo Aguenta aí com a Fish Trip Brasil A galera que já quer saber Entra lá em contato Com a Fish Trip Brasil Fala com o Rodrigão Pisca Legal que ele vai tá Dando maiores informações E corre Porque eu soltei hoje Só pra me ver Só pra dar aquela olhada Pra ver se ia acontecer Meu Deus Meu telefone até Tive que desligar Travou Graças a Deus O carinho da galera Pra participar com a gente Desse grande evento Vai ser um evento embarcado É o primeiro ano Do pesca show Embarcado Que eu sempre fiz em pesqueiros O programa é um programa misto Eu tenho feito roubalos Com nares, traíras E agora a gente vai fazer Essa oportunidade A galera pediu Então nós vamos fazer Churrasco E detalhe Show ainda De Tiãozinho Lima e Rafael O irmão de Estão de Charlotte Tiãozinho vai tá junto com a gente lá Pescadores também Meus parceiros Vão tá lá Rapaz Eu vou levar Três fígado novo Preciso arrumar um patrocínio de fígado Porque cara Não dá não Segunda-feira Tomando a Ituana Aqui Eu vou falar Pra você Aí ó Você escutou o barulho Da porta abrir Ah meu Lá vem A porta da esperança Lá vem Dá uma olhada Dá um tapa Chama O que que é Vou falar da Ituana Você já viu O que que vem agora aí Mano O que que é Famoso tapa 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 de quadril Orovoaia mesmo Alô Swift Tamo junto Tamo junto Pai amado Alô Ah fala aí Véi Deixa eu pegar um aqui Como é que fala Que vem com o escapamento torto Cuidado Na semana santa É pecado Come picanha Não É milagre mesmo É milagre É o preço Que tá Ai eu não falava Tem gente que na quaresma Eu respeito Não come carne Mas eu não aguento Não comer carne Não tem como Eu não faço promessa Que eu não aguento cumprir Eu respeito Por isso eu nunca falei Vou parar de beber Vou parar de pescar Entendeu Nossa Que picanha Mano do céu Cheguei do Pantanal Diretor Falou assim Essa semana Você vai tá na linha Vai acordar cedo Fazer exercício E etc e tal Eu falei assim Amor Ela falou assim Mas lá você não acordava Cinco horas da manhã Pra pescar Eu fiz o horário da 1 Eu falei assim Então É diferente Se eu não acordar Muito cedo lá Eu perco Duas horas da pescaria Converte isso em euro Não pô Não dá Dez horas da manhã Já podemos começar Dez horas não Sete horas Horário local Em Brasília Mas é bom demais Me conta um pouco mais Para a nação Como é que foi Em Pantanal Lá já é quase Uma casa minha Lá parece que é uma família Que eu tenho Que mora lá Então os guias O pessoal lá Tudo parceiro nosso Todo ano a gente vai pra lá Eu vou umas duas Três vezes por ano Lá Grupo de amigos E setembro É o dia do grupo de amigos Eu falei que esse ano Eu quero fazer que nem vocês Assim que são ricos Vou ficar uma semana lá pescando Quero mudar a foto Do status Do whatsapp Colocar aquela plaquinha Estou de férias Então ó Do dia seis A quatorze de setembro Nosso grupo vai estar lá No Pantanalzão em casa E aniversário do bebê Dia sete de setembro Dia sete de setembro Dia da independência É isso Já ganhei a festa lá Fizeram feriado Só pro seu aniversário Dia da independência Já me deixou ele pescar E deu trabalho pra mulher Ele deixou ele pescar Ela tá assistindo aqui O seu Eripe Dispiddle do Lucas O do Pozo Ela em Batatais Fala Quando tá desse jeito Ele manda um bom dia Pra todo mundo Bom dia assalariados Eu falei É sacanagem Os caras tudo trabalhando Que nem segunda-feira Andando comendo picanha Um tapa desse É brincadeira Mas você tá judiando De nós Que que é isso Que manteiga Que tá isso aqui Pega aí O Vandeco falou Tô comendo Acabou com a boca ruim Hoje Mas ele ó Ontem não sei Comi uma carne Meio salgada Ontem Acordei meio ruim Hoje Mais uma vez Falando pro pessoal Que tá curtindo a gente Entrar Aí no Instagram Oficial Da SA.Solar Solar 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 Energia Legal Entra lá Vai tá o link na bio Hum A boca tá cheia Tô A boca cheia Indiscutível E o principal Tira todas as dúvidas Né Da galera E você investidor Ter noção De um empreendimento Como esse Hoje Dessa linha de créditos Que tá Aí tem um detalhe Vocês lá Tem até o próprio Financiamento Direcionado Né Pra coisa Conta um pouquinho Hoje nós temos Uma plataforma do BV Que é o financiamento Lá Nós temos em parceria O Santo Ener Tem um BV também Tem um BV Santander Mas hoje trabalha bastante Com o Santander também E É Após 120 meses Né 120 dias 120 dias É O E parceleia Até 72 vezes Aí Então assim Às vezes a pessoa Ela fica meio indecisa Né Em relação a A partir Pra esse investimento E Só que quando nós Fazemos o estudo De viabilidade Da proposta Em relação A um preço Que ela paga Na energia Ela acaba vendo Que se ela For financiar Se ela for Trabalhar com Dinheiro Que não é dela Que é do banco Ela vai pagar Às vezes até Mais barato Do que ela paga Na conta De energia dela Entendeu Então já teve clientes Assim que estavam Indecisos na hora De fechar e tal E eu levei a proposta Ali junto Com o estudo De viabilidade E falei Hoje você paga Um exemplo 800 reais De energia O seu financiamento Tá ficando 800 reais Também Só que o financiamento É um valor fixo Entendeu Justamente A energia não é fixa Ela vai atualizar Né E daqui Seis anos Você vai estar pagando 1.500 Da energia Galera Meus amigos Dos pesqueiros Que tem aí Os aeradores Psiculturas A galera Hotel Fazenda Hotel Fazenda Que tá aí Muita gente já tá fazendo Né Mas olha aí Uma grande oportunidade Pra vocês Estarem entrando Dentro desse projeto Ainda mais Com a linha De atendimento Diferenciado Em parceria Com o Pesca Show Dando esse recurso Pra vocês Um cupom de desconto De atendimento Top of Mind Cupom É Tem cupons Tem cupom de desconto Chamou no direct No whatsapp Falou que veio aqui Tem cupom Vai ser top demais Então é o seguinte Vamos começar Porque vamos deixar esfriar Nós vamos lá Pro Padilha Daqui a pouco na volta Bora lá Esse calinha Vamos começar Esse tapa Vamos ver o mancha Hum Hum Estamos de volta. E aí, podcast top, né? Aquele chuvastinho, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa área reservada, a boca cheia. Do Padilha aqui em Joanópolis, é uma área reservada que tem, além de você poder vir pra cá, as porções, cerveja, bebidas, em geral, sentar, ficar tranquilo, também dá pra reservar pra eventos, festas, aniversários. Tem toda uma parata aqui, estrutura pra você fazer um grande evento aqui pra mais de 400 pessoas. Legal? Tem a gente fazendo aquele churrasquinho de eleitoria, uns aparecem, uns estão continuando a pescar. E é isso, e a gente sempre... Ah, comendo. Dá uma olhada aqui, churrasquinho top. Hora da Pesca, hora do show. Estamos aqui no Padilha, mais uma vez. Excepcional esse pesqueiro, hein? Mais um. Mais uma. Mancha show. Música Música Se inscreva no canal A famosa azuleica As tilascas Olha o tamanho da azulona Estou cansado Deberosmente cansei Deberosmente cansei Se inscreva no canal. 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 E aí é hora da pesca e é hora do show. É hora da pesca e é hora da pesca e é hora da pesca. É hora da pesca e é hora do show. E aí, chama. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Carlão aí, Carlão aí, Carlão aí, Carlão tem um evento lá. Carlão aí, Carlão tem um evento lá que ele faz, faz 23 anos, que é uma confraternização entre amigos lá, tem prova de laço, entendeu? É só os caboclo raiz mesmo e só os carabão mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Tá na mão, assinado. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, rapaziada, os parceiros, ó. Sejam bem-vindos na família Pesca Show. Aí, ó. É uma satisfação imensa. Aqui, ó. Ao vivo. Ao vivo. Você assina tudo mais um réus. Toma um show pro Sorocaba. Alô! Vou assinar eu aqui também. Aqui, ó. Tem que assinar eu. Cheguei. Chaponês. Consegui enrolar o seis. Chaponês tá baleado hoje, viu? Chaponês tá baleado, trabalhando na feira até dizer cheque. Aliás, deixa eu mandar um abraço pra essa galera da feira da Pesca Trade Show. Encontrando grandes amigos de toda a galera. Chame aí, ó. O Safadão. É a galera. Puxa, cara. O carinho de cada um presente lá. Os grandes nomes da pesca. Minhas referências estavam lá, né? E a gente constrói grandes amizades. Grandes marcas que estavam lá. A gente vem fomentando esse mercado gigantesco da pesca suportiva. Do agro também envolvido dentro lá. Da náutica, camping em geral. Feliz demais. Parabéns mais uma vez. Uma feira incrível. Marcelo. Claro. E toda a galera da Pesca Trade Show. Parabéns aí pra essa feira. Só tende a crescer. Estão falando que o próximo ano vai ser um projeto pro AMBI. Né? Então, é sinal que as coisas estão andando. Vai acontecer uma grande feira também. A gente ficar feliz. Dar uma continuidade. E vamos estar sempre lá. Né? Trazendo sempre as novidades do mercado. Agradecer também a Lumis. Que nós tínhamos no showroom da Lumis. Fazendo esse trabalho aí. Incrível. Vicentinho. Alê Eliseu. Meus parceiros. Há oito anos do Pesca Show. Indiscutível. O carinho do time pirata aqui com o trabalho do LP. E agora, né? O Cimei e meu parceiro Wanderlei vindo agora aqui com a ASA Energia Solar. Para a gente poder trazer uma economia muito grande para o amigo dono de pesqueiro. Dono de hotel fazenda. Empreendedores e investidores. Fazer com que a gente consiga vocês entenderem que além da economia também se gera um investimento e rentável absolutamente seguro, né? Mais importante. Além de um retorno de investimento rápido, considerável rápido, né? Em relação a outros investimentos que você faz no mercado. Valorização do seu imóvel, do seu empreendimento, né? Sustentabilidade. Pesca esportiva é sustentabilidade. É meio ambiente, né? Então você deixa de emitir gás carbono, enfim, de produzir, né? Você contribui aí com o meio ambiente, né? Linhas de financiamento facilitado. Então a gente tem diversas linhas de financiamento, né? Para o pessoal que quer investir no negócio, né? Como o próprio Wanderlei mencionou anteriormente... Ah, lá vem! Oh! Meu Deus do céu! Lá vem! Meteu um alho agora? Quer alho? Aí vou falar para você, hein? Meteu um alho frito? Quer alho! Aí é doideira! Dá para conversar? Não tem, né, cara? Não tem? Já foi! Já foi! Rapaz do céu! O que a gente faz com o bazote, velho? Não tem o que fazer! É isso aí! Manda um abraço para essa galera que está curtindo a gente aí também! Ó, tem os dois ingressos aqui, ó! Depois eu vou sortear para a galera! O quê? Os ingressos aqui, ó! O meu e o seu, pronto! Você não estava sabendo, né? Dia 25 de maio você vai levar para a trona! Nós vamos lá para pé! Eu achei que era o meu e o dele! Para a maçã! Não! De vocês, sabe? Didi André Silva na noite, o flashback da na maçã, dia 25 de maio! Escreve eu quero aí, que daqui a pouquinho eu vou sortear para vocês aí! É de verdade! É papel moeda! Olha! Vamos comer! O alho! Olha! Você falou! Já foi! Dia 15 eu vou estar lá com o pessoal da resenha do Bar da Alfredinho! Cachaçaria Ituana! Da Atuba! É! Nós vamos estar lá em Da Atuba! Fazendo uma resenha boa com a turma lá também! Vai acompanhando aí no... Arroba Fernando Bazotti! Que tem muita coisa boa lá também! Topo demais! E aí nós vamos... Ó! Vamos receber mesmo! Fala para as diretoras que nós vamos levar elas tudo lá! Bora! Vamos lá para a coisa da noite! É gostoso, cara! Era maçã! Era maçã em Santo André, pô! Isso! Era maçã em Santo André! Uma das festas mais tradicionais e familiar, cara! Topo demais! André Silva, que é um amigo meu, teve semana passada aqui também! Deixou os convites para sortear para a galera! Então a gente vai fazer isso, né? Está sempre ajudando os amigos, fomentando o mercado em geral, né? De eventos, pesca e empreendimentos! É isso que a gente faz! Assim que você começou um sonho, hoje você tem um legado, né cara? Exatamente! Ninguém faz nada sozinho, né? Nada sozinho! Começamos lá com a SA Engenharia, hoje a gente tem algumas empresas aí no grupo, né? Sempre a gente procura verticalizar os nossos negócios, né? E para gerir todos esses conflitos, a gente tem o estado de advocacia também! A nossa matriz fica aqui em São Caetano, né? Temos uma filial lá em Sorocaba e graças a Deus a gente vem crescendo, vem se desenvolvendo aí! Fazendo boas parcerias, como agora com o Pesca Show aí com o LP, né? E eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer! Então, ó! Fica mais um recado aí para o pessoal, dono de pesqueiro, pousada! Galera, os pescadores mesmo aí que querem economizar, tá? Hoje você consegue reduzir aí até 95% da sua conta de energia! Incrível! Só vai pagar os impostos mesmo e a taxa mínima ali, tá? Tudo isso dentro do estudo de viabilidade, etc e tal! Mas não perde tempo não! Chama lá no direct da SA Solar Energy, SA.Solar Energy, tá? Ou manda lá no chat do WhatsApp, nosso time comercial vai atender! Coloca lá Pesca Show, né? Já tem um cuponzão! Vai ter um cuponzaço lá já para a galera, tá? E... Isso aí, LP! Estamos aí! Obrigado mais uma vez por ter recebido a gente aqui pelo convite! Sem palavras, né? Sensacional, viu? Resenha top demais! Sem palavras! O programa é curto, é de coração! É top! Boa! Essa é uma última coisa que eu quero saber! Essa festa do Carlão não vai... Pode ir? Eu vou armar uns que eu vou dizer que é uma festa do Carlão! Gostei de ser estoura aí! É a fantasia? É a fantasia? É a raiz! O título é Festa do Moreno! Não pare assim! Isso vai acabar com o Alves, cara! Capai aqui! Rapaziada, tá flipada aí! Festa do Moreno! Fecha nele aqui! Comenta com a festa do Moreno! O palco caiu e... A Jaqueline que falou, velho! Na hora que o Moreno no palco subiu! A Jaqueline que falou aqui! Você mandou um abraço pro Carlão! Aliás, mandou um abraço pra você galera! Meio tocando cega, velho! Ave Maria! Cê tá doido aí! Rafael Franklin! O Rafael do Tchauzinho tá aqui também! Uuuu! Não tá junto lá no aniversário do Pesca Show! Zeca Modena! Um abraço pra você! O Chicote Sorocaba! É, o Dario! Toda a turma do Zeca! Bazuca! Tá junto com a gente! Fernando! Fernando Rodrigues também tá junto aqui! Sérgio Nogueira, presidente! Um abraço pra você! Galera do Rio Grande do Sul! Santa Catarina! Aqui em Goiás! Minas! Uberlândia! Todo lado aqui curtindo a gente no Pesca Show! Semana que vem tem novidades aí! É... Abril começa! Os programas de outono do Pesca Show! Aquelas pescarias insanas! Com a ficha e trip correndo o trecho por todo o Brasil! Com a... Também tem a parceria da proteção veicular! Da security e proteção veicular! Que a gente vai tranquilo rodando! Com todo o atendimento! 24 horas aqui! Chaveiro, borracharia! Tudo que você precisar! E né? Eu tô sempre por todo o Brasil! Em cada treva e cada trecho com o Pesca Show! Sucesso pra vocês! Obrigado pela confiabilidade de mercado! Vamos estar juntos aqui fazendo grandes negócios! E grandes pescarias! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Muito obrigado mais uma vez a ele! Obrigado! Basote ó! Sensacional! Boa! Sabe qual é o único problema disso aqui? Só tem um defeito! Ele acaba! Ele acaba! Esse é o único defeito! Mas esse aqui é só o gostinho! É pra deixar o gostinho de quero mais! Esse é o único problema! Obrigado mais uma vez aí! Rapaziada! Forte abraço! Galera de Sorocaba bateu em peso aí! Top! Meus irmãos diretor ó! Beijo! Deus abençoe cada um de vocês e ó! Segue aí e vamos pra próxima! Tamo junto e misturado! Até o próximo Pesca Show! Correndo trecho! A gente esticando a linha por todo o Brasil! Porque é hora da pesca! É hora do show! Tamo junto e misturado! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.